Oi, eu me chamo Rafaela, sou ativista militante desde 2006, onde eu fui no primeiro encontro de jovens que viviam com a HIV AIDS e foi onde surgiu a ideia de criar a Rede de Jovens do Rio de Janeiro, que aconteceu em 2009. Sou psicóloga e atuo na militância mais ou menos nesse período de 2009. Eu comecei a me tratar, a fazer acompanhamento, quando foi descoberta a sorologia do meu pai. Então, por volta de 2, 3 anos, naquela época não tinha medicamento ainda. Mas eu lembro desse processo de ir no hospital, fazer o acompanhamento. Eu tinha uns 6, 7 anos, a gente fazia uma atividade com os psicólogos do serviço de saúde. Então, a gente tinha toda uma brincadeira, todo um contato com as próprias medicações quando vieram para o Brasil, com a psicóloga. E também lembro do corredor do hospital com bastantes crianças, a gente sempre brincava, ficava correndo. Mas, basicamente, foi uma lembrança boa. Comecei a ter uma lembrança ruim, no caso, quando a gente via que aqueles amigos não estavam mais lá. Dentro da militância, a gente percebe que as mulheres negras são as mais infectadas com HIV. E elas sempre relatam o processo de racismo, de questão de racial dentro do hospital de serviço. São destratadas ou até mesmo recebem tratamento diferente do próprio profissional de saúde por serem negras. Então, junto com outras meninas também negras, a gente surgiu a ideia de criar Florescer, também porque vinha à tona a questão da criminalização, da transmissão do HIV. Então, a gente queria mostrar o outro lado, falar por nós mesmas sobre aquilo. Então, a gente criou Florescer, que a gente fala sobre questão de negritude, feminismo, o próprio HIV misturado com poesia, com outras questões falando de autoestima. As publicações, basicamente, são essas. A gente conta histórias de algumas mulheres que queiram contar a sua história, porque não conseguem falar fora, porque muitas pessoas não sabem da sociologia. Então, é um meio delas terem voz na página. A gente também fala questão de machismo, que, infelizmente, por exemplo, muitas mulheres que descobrem a sociologia têm dificuldade de relacionamento, acabam se colocando em relacionamento abusivo por conta que acham que aqui ela é a única forma de amor que ela vai receber. Então, a gente também fala sobre novas tecnologias que surgem, novas opções de tratamento. A gente está sempre atualizando a página com conteúdos que estejam na mídia, mas voltado mais para o público feminino. Durante a criação de Florescer também foi onde eu me fortaleci para falar sobre TDAH e Vê, o que a gente chama de prevenção positiva. Então, algumas pessoas que são positivas resolvem abrir a sociologia, depois de estarem resolvidas com elas, onde o preconceito, a discriminação não vai impactar na vivência e na sobrevivência dessas pessoas. Então, a gente abre essa sociologia ao mesmo ponto das pessoas verem que, de fato, como é uma pessoa vivendo com HIV, que não é mais aquela pessoa que está internada, que está debilitada, por mais que existam ainda pessoas nesse aspecto, mas a gente precisa falar qual é a cara do HIV, qual é a cara da AIDS hoje. Na Florescer a gente também faz alguns expôs que a gente considera relevantes, como, por exemplo, a questão do uso de antirretrovirais com drogas ilícitas e ilícitas, que algumas pessoas, justamente, por os médicos terem esse bloqueio, mas existe, está aí, as pessoas têm acesso. A gente fez um post para falar sobre a questão da interação medicamentosa de alguns antirretrovirais com algumas drogas, que elas potencializam e podem prejudicar drasticamente a vida dos jovens. Então, a gente procurou, pesquisou, tem locais que têm essa informação, mas ela não é passada e, justamente, não é passada de forma que as pessoas entendam. Então, a gente, por exemplo, com a questão do álcool, que é muito usado, se a gente tem um antirretroviral que se tomado com ele pode gerar um pouco mais de tontura. Então, recomenda-se tomar o remédio antes, duas horas antes do que vai ingerir o álcool. Então, essas informações que os jovens ou as pessoas têm dificuldade de conversar com o médico, também a gente faz esse tipo de post. Ele é bem procurado, bem acessado. Algumas pessoas nem comentam, no próprio post, mas vão no inbox para tirar dúvidas sobre isso, perguntar onde foi a informação. A gente sempre procura também botar fontes seguras sobre essas questões. Outra questão que a gente também sempre está falando sobre a questão de vacinação, de vírus inativo, quando é, por exemplo, a Fábio Amarelo, que na televisão só fala assim, pessoas com doenças crônicas não podem tomar, mas não explicam, por exemplo, que podem sim tomar, se tiver com a carga viral indetectável, se tiver o CD4 acima de 350. Então, essas informações, a mídia não faz esse recorte de informação para explicar o porquê. Então, surge inúmeras dúvidas. Às vezes, é o período que o jovem não vai conseguir ir até o centro de saúde tirar essa informação. Então, a gente também passa essas informações, porque está sempre lá nas entrelinhas, pequenininho. Eu penso em ter filho. Na verdade, eu penso em fazer uma adoção, justamente por também ser uma coisa que está presente na minha vida, como a perda dos meus pais. E meus tios me adotaram. Então, eu acho esse processo de adoção bonito e relevante. E eu acho que ser mãe, enfim, passar o conhecimento para outras pessoas e ajudar esse ser novo na Terra é importante, bonito. Então, eu pretendo um dia ter, não sei se agora, não sei se daqui a quanto tempo, mas gerar não, porque é um processo que eu não sei se eu me daria bem. Mas a adoção, eu penso sim, até por ventura, adotar alguém, alguma criança com sorologia positiva para HIV. Algumas jovens que querem ser mãe, as recém-diagnosticadas, a primeira coisa que bate nelas é a questão de ser mãe, de não poder ser mãe, porque o HIV vai ser passado para o bebê, enfim. E elas têm sempre esse receio. Então, a gente procura informar que carga viral indetectável ou suprimida não faz a infecção para o bebê. Depois tem todo um processo de contato com o médico para ver as formas que também estão antirretroviral depois que nasce. Mas as dúvidas sempre são essas. Sempre as recém, tem essa questão de que não vai poder ter filho porque não quer passar o HIV para o bebê. E as que são, por exemplo, da transmissão vertical, que nasceram com HIV, elas achavam, porque muitos até já têm filhos, mas elas achavam que não iam sobreviver para criar os bebês. Porque tinha muito essa de que morre rápido, morre cedo, não tem uma boa qualidade de vida. Mas no decorrer da própria evolução das medicações e do autoconhecimento, que eu sempre falo, elas hoje são mães, têm filhos e tudo mais. Tchau. 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 Tchau.